Saudações pessoal, bem-vindos e bem-vindas a essa que é a nossa última aula dessa disciplina. Que pena, hein? Que pena, espero que estejam animados como estamos nós. E o tema dessa aula de hoje é ideologias e projetos de desenvolvimento, desenvolvimento aí entre aspas, da lama ao caos. Lembrando que essa história do desenvolvimento, entre aspas, está muito ligado à questão que a gente começou a tratar na aula anterior, sobre o modelo de modernização conservadora, este modelo, aplicado aqui no Espírito Santo. Então, para falar, esse tema busca atingir dois objetivos básicos, conforme vocês podem ler no nosso mapa de atividades. O primeiro deles é compreender as perdas e os danos oriundos ou resultantes deste processo de modernização conservadora, este processo de urbanização e industrialização do Espírito Santo. Perdas e danos esses que se deram em termos socioculturais e ambientais, sobretudo. E o segundo objetivo é, e é redundante, melhor, e é consequente desse primeiro objetivo, é compreender o processo de homogeneização cultural e ambiental que o Espírito Santo vem sofrendo a partir do desenvolvimento deste modelo de modernização conservadora. E, para isso, a gente vai tratar aqui de uma arquitetura urbano-industrial, da implantação do que a gente está chamando de empresas ou conglomerados polvo na economia capixaba. É disso que a gente vai tratar hoje. Pois é, pessoal, nós agora temos mais no nosso foco a formação urbana de Vitória, das cidades que estão em torno de Vitória. E esse modelo que começa pela capital e se expande, se vocês hoje olharem o modelo urbano das cidades médias e maiores do Espírito Santo, Cachoeira do Itapimirim, Colatina, Linhares, várias outras cidades, São Mateus, cidades da região de montanhas ou cidades do norte, Elas são muito parecidas, estão todas muito parecidas. As nossas características da fundação dessas cidades, desses povoados, praticamente se perdeu. Hoje em dia, a gente recorre, às vezes, quando há um professor interessado, uma escola interessada, ou há um prefeito, uma secretaria de cultura, ainda se recorre à criação de museus, ainda se reforça o papel que a escola tem na busca e na divulgação, na valorização das raízes. Mas isso tem sido cada vez mais uma coisa desvalorizada. E o nosso objetivo é lembrar que houve uma transformação intensa do espaço, mas as pessoas, o processo cultural, advindo do processo histórico da miscigenação, ele está presente. Então, nós podemos pensar as cidades modernas como um espaço construído dentro da dinâmica do capitalismo, dentro da sua complexidade. Se antes, essas cidades foram formadas com contingentes de pessoas que estavam, eu me refiro particularmente ao interior capixaba, estavam relacionadas às atividades de plantio, transporte e comércio do café, e, em relação a isso, se criou uma economia local cada vez mais crescente, riquezas e patrimônio associados às famílias, etc. Hoje, nós temos isso num processo muito mais ampliado, o Estado inteiro interligado por estradas, interligado por estradas de ferro, interligado por rotas de transporte que vão da indústria ao porto. Então, nós hoje, no Espírito Santo, temos uma economia e uma sociedade bastante complexa. Bem, como é que se deu essa virada? Na aula passada, nós falávamos de como o Espírito Santo e o Brasil estão relacionados à ampliação do capitalismo, no seu capitalismo na sua fase industrial, e isso, obviamente, aconteceu a partir de transformações que o espaço sofre. Vamos pensar o exemplo do Porto de Vitória, que desde o final do século XIX, já é considerado, por ser um porto com as características ainda do processo colonial, ele sofre transformações que implicam em investimento a partir da iniciativa do Estado para a construção do porto, visando integrar ainda mais aquilo que é produzido na economia capixaba, integrar aos mercados internacionais. A maneira de integrar é você modernizar, entre aspas, transformar a infraestrutura econômica existente. Nós estamos pegando Vitória, mas nós podemos pensar isso para outras regiões do Espírito Santo, particularmente as regiões sul, que tiveram várias estradas de ferro construídas, fazendo a ligação com Vitória. Nesse mesmo processo, as transformações urbanas que Vitória e a Grande Vitória vêm sofrendo. Só para a gente ficar nesse momento que vai marcar a passagem do século XIX para o século XX, e uma modernização já pensada, inclusive, no tempo em que existia uma monarquia no Brasil, uma monarquia parlamentar, e existia ainda a mão de obra escrava. Então, nós estamos mostrando que há uma sociedade que se transforma do ponto de vista da sua infraestrutura econômica, visando cada vez mais participar de mercados internacionais, mas internamente ela é uma sociedade que se pensa ainda conservadora. O Brasil demora a liberar a escravidão, o Brasil demora a integrar, e até hoje não integrou a sua população ao processo de desenvolvimento, ou de crescimento, melhor dizendo, econômico. E agora vamos pensar, então, dentro do Espírito Santo. Como é que isso vai acontecer? Qual é o momento em que nós abdicamos de ter na cafeicultura, ou seja, nesse projeto do século XIX, o nosso grande projeto de desenvolvimento? E qual é o projeto que foi escolhido para integrar ou se sobrepor no território capixaba a esse projeto anterior? E que resultados essas transformações do espaço dentro da dinâmica do capitalismo mundial, que transformações elas passaram e como isso está presente na nossa vida diária de capixabas? Então, pessoal, quando a gente está questionando a questão do desenvolvimento, colocando esse termo entre aspas, a gente está querendo provocar e propor que esse desenvolvimento seja, talvez, antes de tudo, pensado em termos de crescimento econômico. Nessa virada da base socioprodutiva capixaba, da cafeicultura para a industrialização, e o grande marco, a gente pode pegar o plano de erradicação dos cafezais na década de 60, onde famílias inteiras de imigrantes, descendentes de imigrantes, de pequenos agricultores, enfim, que vivem principalmente do campo, elas são expulsas de suas terras por conta da erradicação do café, quer dizer, falta trabalho, falta ocupação para essa gente no campo e começam a migrar principalmente para a região da Grande Vitória, onde está acontecendo um processo de industrialização bastante acelerada. Então, a gente falando aí, claro que a implantação da Vale do Rio Doce, por exemplo, que hoje se chama Vale, na década de 40, já começa aí um esforço importante de industrialização e de apropriação do território capixaba com a construção de ferrovias, de fábricas, através da ligação Vitória, Minas Gerais e Belo Horizonte, no caso, através dessa estrada de ferro para extração do minério de ferro do interior de Minas, de algumas cidades de Minas, para ser exportado pelo Porto de Vitória, já existe essa transformação espacial importante, já existe o surgimento ou o crescimento de cidades interioranas, por exemplo, de Colatina, não é? Então, já existe uma transformação que vem aí, pelo menos desde a década de 40, mas essa industrialização, ela começa a acelerar de forma importante no Espírito Santo a partir do final da década de 60 e década de 70, com a implantação de alguns conglomerados empresariais, industriais, a gente fala aqui, a gente lembra, sobretudo, da aracrocelulose, que hoje tem o nome de Fibria, e da Companhia Siderúrgica de Tubarão, que hoje leva o nome de Acelor Mittal, aí já nos anos 80, já, né? Final dos 70, início dos anos 80. Então, esses complexos industriais vão mudar totalmente a feição urbana, ou melhor, a feição do Espírito Santo, não é? E quando a gente chama de conglomerados polvos, a gente está pensando, assim, por um lado, numa apropriação territorial, imaginando os tentáculos mesmo de um polvo, não é? que se espraia pelas, por estradas, por minas, pelo controle de portos, portanto, pelo controle do espaço marítimo, não é? Isso por um lado, quer dizer, a questão geográfica, a questão espacial. Mas, por outro lado, tem uma questão política, econômica e social importante, porque esses complexos industriais vão dominar também o cenário político, quer dizer, o projeto político pensado para o Espírito Santo, vão dominar também a conformação da sociedade, porque se a gente pensa numa sociedade que se constituiu, como a gente falou nas aulas anteriores, não é? De uma economia bastante diversificada, de subsistência, se a gente tem uma presença forte, principalmente pensando no litoral, e a margem das grandes bacias hidrográficas capixabos, uma comunidade pesqueira, uma comunidade marisqueira muito importante, não é? Essas comunidades vão perdendo também os seus espaços naturais, ambientais, melhor dizendo, de reprodução de sua cultura e de sua vida material para essas empresas que vão ocupando esses lugares. Por isso, a gente traz a questão da homogeneização sociocultural, que vai se processando também no Espírito Santo. Então, é importante ter em mente a questão das perdas e danos, que esse modelo de industrialização ligado à mineração, ligado à siderurgia, ligado à celulose, sobretudo, vai provocar na realidade capixaba. Quer dizer, pensando aí em perdas sociais, ambientais, que muitas vezes permitem uma compensação do prejuízo eventualmente causado, mas também que implicam em perdas. Quando a gente pensa em danos que podem ser, muitas vezes, prejuízos que podem ser recuperados, com algumas medidas públicas, enfim, e também temos perdas, danos irreparáveis, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. Lembrando que este modelo de crescimento econômico persiste até hoje. Quando se pensa, por exemplo, na perfuração de poços, na exploração de gás e de petróleo no Espírito Santo, a gente também pode pensar na manutenção dessa mesma estrutura. Porque, embora haja oportunidades de emprego importantes, e que devem ser consideradas, também há, por outro lado, um prejuízo, quer dizer, uma modernidade, um desenvolvimento, um crescimento, que tem um outro lado, em termos de perdas e danos, que deve ser considerado. E que, nesse sentido, a gente recomenda muito fortemente o documentário que a gente posta aí para vocês, que é o Nenhum Poço a Mais. Nesse documentário do diretor Ricardo Sá, ele aborda muito fortemente essas comunidades que estão perdendo o seu espaço de sociabilidade, o seu espaço diverso e tradicional de reprodução da sua vida material, para um projeto que homogeneiza a paisagem e as formas de sobrevida. E também, consequentemente, as formas culturais de expressão desse ser, enfim, desses pescadores, desses indígenas, desses quilombolas, dessas comunidades que compõem também o cenário capixão. É importante, pessoal, a gente refletir sobre a nossa realidade. A gente está trazendo essa discussão para vocês, porque nós estamos falando, afinal de contas, da nossa casa, estamos falando do nosso território. E, para isso, nós temos que pensar quem é que ocupa, quem são os ocupantes, os moradores dessa casa, e o que esses moradores, que somos todos nós, pensando as pessoas e as empresas e as instituições, como é que elas tratam questões, elementos que são patrimônio de todos. Quando nós falamos de perdas e danos, nós estamos falando de perdas e danos que atingem pessoalmente, nos atingem como indivíduos, nos atingem como sociedade, nos atingem porque transformam de uma maneira totalmente estranha ao processo histórico, transformam de uma maneira totalmente estranha a nossa vida. E, aí, nós podemos pensar como um grande dano, que também é uma perda irreparável, o que aconteceu com o rompimento da barragem da Samarco. E é por isso que nós colocamos no nosso título, da nossa última aula, da lama ao caos. Quer dizer, nós queremos com isso mostrar que o modelo de desenvolvimento que foi traçado para o Espírito Santo, a partir dos anos 50, 60, que vai colocar na ponta do processo de uma suposta industrialização, essas grandes empresas que vão diversificar uma pauta voltada para a exportação de commodities, ou seja, de matéria-prima para ser utilizada na indústria de outros países, essa opção feita pela elite política do Espírito Santo, pelas propostas empresariais que tinham como opção de investimento do capital, a exploração meramente planejada de recursos naturais que estavam disponíveis no nosso espaço territorial capixaba, mas não levaram em consideração, ou pelo menos não levaram de uma maneira ampliada para as consequências do ponto de vista social e para o ponto de vista ambiental, principalmente. E os reflexos se dão na cultura, se dão na forma que as cidades passaram a ter, na maneira como as pessoas se comportam. E nós vemos na nossa realidade todos esses elementos complexos, uma sociedade que nós hoje temos muita dificuldade de aceitar e de gostar dela como ela é. Então, o caso da Samarco simboliza, porque o que aconteceu no rompimento da barragem, ela vai implicar na inviabilização do próprio Rio Doce como rio, como uso coletivo, como elemento importantíssimo de formação de identidade. E nós tivemos a oportunidade de discutir com vocês nas aulas anteriores, como que ele simboliza o que vem sendo feito no nosso meio ambiente, no nosso espaço à parte. Vamos colocar como o século XX, como um todo. Mas se a gente pensar a implantação da Samarco, da Vale do Rio Doce, e dessas grandes empresas, Aracruz, Celulose, etc., elas tiveram um predomínio do uso do espaço, seja ocupando as terras disponíveis para plantio, por exemplo, de eucaliptais, ou utilizando o Rio Doce, no caso da Vale do Rio Doce e da Samarco, como apenas um meio para se chegar à mina. Então, essas empresas têm também a concessão pública da mina, ou seja, do acesso direto ao recurso natural. E, além disso, eles também têm a concessão de uma estrada, uma estrada de ferro, ou a concessão para transportar o minério através de um tubo, e a concessão para construir portos no litoral do Espírito Santo. Então, eles dominam desde a mina, passando pela fábrica, no caso da Samarco, no caso das instalações da Vale, no porto de Tubarão, e eles detêm também o porto. São operadores portuários. Então, eles detêm da mina ao processo industrial e ao transporte. Eles têm as portas, as empresas estão, as portas, elas têm, os portos são portas abertas para o mundo. E, mesmo essas que não têm a mina e que não têm a estrada, como é o caso da Celomita hoje, da antiga CST, ela tem um processo interligado com o fornecimento de matérias-primas já produzidas no Espírito Santo, e também tem porto. Então, nós temos uma economia que ela se aprofunda, ela multiplica os produtos, as commodities que são enviadas ao exterior. Antes era só o café e a madeira, principalmente. Agora, nós temos o aço, nós temos a celulose, nós temos o minério de ferro, o carvão, etc. Temos o petróleo. Mas, nós estamos aqui fazendo a crítica em relação ao que se transformou na sociedade capixaba. As transformações, e aí a gente chama atenção para as perdas e danos, daquilo que a sociedade vem sofrendo. Então, nós podemos dizer que hoje nós temos muito pouco do que sobrou da Mata Atlântica preservada. Nós não vemos ainda políticas eficazes para recuperação das bacias hidrográficas. Nós ainda não estamos convencidos de que as soluções adotadas para o caso da Samarco serão eficazes ou sequer serão cumpridas. Então, nós estamos falando também de um modelo que se impõe politicamente no Brasil, principalmente porque nós tivemos, nesse período de implantação dessas empresas, um regime militar, civil e militar, autoritário, que reproduz o discurso da industrialização, mas, na verdade, a industrialização teria de pressupor uma diversidade de atividades econômicas que pudessem compor, de acordo com as características da sociedade capixaba, pudessem compor esse leque de opções de crescimento econômico que estivesse afinado com o processo de industrialização que vai acontecer nos outros países. No nosso caso, nós visamos o crescimento de determinadas economias, por exemplo, a economia do Japão, num momento importante que o Japão se industrializa e precisa de ferro, por exemplo, precisa de minério de ferro, e o Japão não produz minério de ferro. Então, nós nos especializamos para atender o Japão, ou nós nos especializamos para atender o mercado exterior de papel, nos seus vários usos de papel. Então, isso esteve muito pouco ligado a um debate com a sociedade capixaba, aproveitando aquelas terras em que antes havia o café plantado, e que as pessoas não participaram de um processo de transformação daquele espaço com outros usos, com uma outra dinâmica econômica, e que praticamente, levados por políticas adotadas de cima para baixo, pelo governo militar, e antes disso, até antes do governo militar também, a questão da erradicação dos cafezais, ou a disponibilidade dessas terras, para que fossem, por exemplo, dedicadas à pecuária, ou ao plantio de outras culturas voltadas para o mercado. Quer dizer, nós, hoje, temos na questão do nosso ambiente, da natureza transformada no espaço, um grande problema. Nós temos vários municípios que estão em processo de desertificação, inclusive, alguns hoje já recebem recursos da Sudene, quer dizer, já são tratados como estados do semiárido nordestino. E a gente vê que a arrancada econômica em vários municípios do Espírito Santo é cada vez mais difícil, porque eles perdem população, porque eles não têm capacidade de atrair investidores, formar empresas, que possam aproveitar o processo da educação, da preparação, da profissionalização, da capacitação técnica. Então, muitos de vocês lidam com uma população que faz todo o trajeto escolar e depois não tem emprego e acaba repetindo aquilo que vem sendo feito há tantas décadas, que é vir para a vitória. Vir para a vitória, tentar alguma oportunidade de trabalho e de qualidade de vida numa economia maior. Então, isso é um processo que é derivado dessas escolhas que foram feitas pelas nossas elites para um modelo econômico concentrador. então nós tivemos em determinado momento uma transformação do nosso espaço, das nossas cidades, a construção de portos, vários aterros, vários... E isso atraiu no momento que o Brasil, na década de 70, o Brasil vinha atravessando muitas dificuldades econômicas depois do chamado choque de petróleo, o Espírito Santo tinha investimentos que foram mantidos, então a grande vitória praticamente inflou na sua população, principalmente as regiões de Manguezais, os morros, esses foram todos ocupados, e essa população pobre que se desloca da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, porque são estados mais próximos e vizinhos, mas nós tivemos levas também de pessoas que vieram de Goiás, dos estados do Nordeste, dos estados do Sul, de São Paulo, etc. E aí nós vimos uma mudança social muito importante, porque nós criamos uma outra hierarquia. Como eram empresas que absorviam um contingente de mão de obra maior, nós tivemos, primeiro, na sua fase de construção, uma atração de mão de obra para aquelas empresas empreiteiras contratadas para construir os portos e essas empresas. Então, nós vamos ter na década de 70, 80, muitos operários, muitos canteiros de obras na Grande Vitória para construir essas grandes estruturas. E depois, à medida em que essas estruturas passam a funcionar, há atração de técnicos de maior qualificação profissional que, na sua grande maioria, não eram do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não preparou, o sistema educacional não foi voltado para a qualificação da população capixaba para atender a esses projetos. Então, nesse caso, nós fomos ultrapassados pela disponibilidade de pessoas de fora que vieram para cá, que ocuparam o que hoje são os bairros, digamos, de classe média, de Vitória, de Vila Velha, de A Serra, de Cariacica e esse modelo hoje nós estamos presenciando na formação das classes médias das cidades do interior e, principalmente, a formação também das periferias da cidade do interior, o que é um dado completamente novo da nossa realidade. nós temos as comunidades ou favelas, nós temos os lixões, nós temos as dificuldades todas relacionadas à oferta de serviços à população, como saúde, como educação, como transporte, enfim, todos os elementos que deveriam estar conjugados para que nós pudéssemos, como sociedade, nós pudéssemos melhorar no nosso patamar, tendo a participação das empresas, a exploração econômica dos nossos recursos, conjugados com políticas de investimento público e privado que pudessem promover a qualidade de vida e a participação democrática da nossa sociedade. Apesar desse processo histórico de homogeneização socioprodutiva e cultural, não pensem vocês que esse processo, que não há resistência a esse processo, né? E a gente pensa que o nosso espaço na sala de aula é um espaço fundamental, muito precioso para a gente reconhecer e valorizar o que é diverso, o que é próprio de nós e essa resistência mesmo a esse processo, digamos assim, a esse projeto hegemônico, não é? Porém, não único, não é? Não é um processo de, para usar um termo que a gente falou na aula passada, não é? Não é um processo unilateral, não é uma forma de aculturação onde a outra parte, a outra ponta do processo não tem voz, não resiste, não é? De novo, recomendando o documentário Nenhum Poço a Mais, a gente vai ver ali diferentes formas de questionar e de resistir a esse modelo, que são muito importantes de buscarmos no nosso cotidiano, no nosso convívio com os nossos alunos e alunas e valorizar isso. Então, para fechar assim, essa disciplina, a gente quis mostrar esses diferentes processos através da discussão do eixo natureza, território e sociedade, esse eixo que é transversal e que convida a gente a sair da caixinha da história, da caixinha, da geografia, não é? É integrar diferentes formas de conhecimento a fim da gente compreender, se aproximar um pouco mais dessa nossa realidade que é tão complexa e tão diversa, não é? Utilizando instrumentais saberes que vêm da história, sim, da geografia, mas também vêm da biologia, da ecologia, não é? Enfim, da psicologia social, das ciências sociais e de uma série dos saberes locais como não, das culturas, das manifestações próprias de cada lugar, tentando integrar esses saberes numa proposta mais crítica, mais reflexiva, para a gente tentar entender que valores são esses que a gente carrega, que comportamentos são esses que a gente reproduz, não é? Como a gente percebe o nosso espaço de vivência, nossa sala de aula, nosso cotidiano, não é? Identificar essas diferenças, essas diversidades, valorizar isso, entender esse processo de homogeneização, não é? Como um aspecto da nossa realidade que é dominante, mas que pode ser também problematizado, questionado e combatido. Então, a gente espera muito que vocês tenham aproveitado essas aulas, que tenham se divertido tanto quanto a gente. Exato. E a gente se vê por aí no chat de conversação, não é? Estamos aqui para vocês. É isso, pessoal. Para a gente encerrar, realmente foi uma experiência muito bacana estar trabalhando com vocês. Deixo essa mensagem. Nós temos a nossa missão e é uma missão prazerosa, como professores, como intelectuais, como profissionais do conhecimento, de produzir conhecimento. não vamos nos satisfazer apenas com aquilo que é passado pelos meios de comunicação, pelos livros didáticos, né? Ou mesmo pelos livros de história. Quer dizer, vamos exercer o nosso olhar. Vamos olhar para a nossa realidade, para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa escola, para o espaço no exterior. Vamos entender o que significa hoje estar no Espírito Santo em relação ao mundo. Nós, hoje, poderíamos estar em qualquer lugar do mundo e estaríamos com a mesma capacidade de dialogar com todos os lugares, através da internet, através do acesso que nós temos, né? A informação, que ela está em todos os lugares. Então, como professores, como educadores que lidam com o público infantil, a gente precisa dar uma nova oportunidade, criar uma visão diferente de nós mesmos. Nós já não nos cabemos numa posição secundária no Brasil, isso já está superado, não é? Nós temos aqui um processo de formação étnica e cultural muito importante, muito diverso, e que é um fenômeno no mundo inteiro. Nós somos resultado da modernidade, nós somos 500 anos de elaboração de uma sociedade. Então, essa oportunidade de trazer esse curso, de discutir a territorialidade, de discutir a formação da nossa cultura e trazer isso como uma ferramenta para que vocês usem na sala de aula, foi para nós um motivo de muita satisfação como professores, como profissionais que nos dedicamos à história. Então, eu e a minha companheira Aline aqui agradecemos a vocês, estamos à disposição, mandem mensagens e estamos à disposição, vamos continuar esse diálogo, ele aqui é apenas um ponto de partida, ok? Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigada, um abraço. e um abraço.